Não, 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 não. Mais um dia com mercúrio, né? Não, não, não. Eu tenho muita velocidade. É assim que, se você for rápido, é assim que você gasta energia, né? Ah, tá. Deixa eu dar uma olhada na frente, pelo amor. Nada não. Vamos continuar uma vida normal, só que a gente não pode sair de casa. Não é essa, né? Aquele carinha roxo ali, né? Você conhece, Kiki? Eu sei, eu sei, eu sei. Não, não. Não? Não. Ok, então. T-H-A-N-O-S. Não. Tão luz. Ah. É. É. Ó, sua mãe tem... é roxa? Não. Peraí, abre a porta de novo. Fala. Não, não. Eu cano, cara. E agora? Você que deu azar, cara. Cara, olha, eu só cheguei. Deu um vozinho, você fala que eu tô com azar? É. Esse dia, teve tantos dias que eu já sou uma aranha. Aranha, 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 aranha. Eu sou uma aranha aqui, ó. Eu posso voar. Esse cara é maldurão. Eu não consigo bater nele. Não, não, não. Não é possível, não. Eu não consigo bater no cara. Ele é esse cara durão. Aí, pati. Toma. Agora eu vou fechar a portinha. Vamos jogar a bundinha pra ele. Vamos jogar a bundinha pra ele. Fica aí! Abre! Não, não, não. Você tem que ir embora daqui agora. O quê? O seu universo. O seu corpo vai piorar aqui. Aí o Thanos pega você. Você tem que ir. Eu vou ter que fazer alguma coisa com ele. Eu já sei que... Calma, calma. Eu vou parar na velocidade ultra mega. Eu nunca corri tanto assim. Eu vou passar por ele porque ele nem vai ver. Tá? Eu já vou por a porta. Fechar. Vai, vai, vai. Ixi, Maria. Melhor não. Melhor não. Vai olhar ali. Para no tempo rápido. Vai. Eu tô preparada. Vamos com o meu coração. Ixi, Maria. Ah, o quê? Santos? Eu vou dar uma olhada aqui. Não, não, não. Não vou dar mãe, 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 não. Não, não, não. Deixa eu botar a roupa aqui. Cheguei. O quê? Eu vou ficar embalaço aqui. Que eu não quero morrer. Se não está aqui, está sendo difícil. O quê? Não, não, não. Traz ele para cá agora. Você tem que conseguir carca-feira. Não, guarda-feira. Não deixa ele. Não. Não, eu vou te bater. Ai, eu tenho que entrar. Você me deixou mais devagar. Volva mais. Forte. Ai. Au. Hum. Não, não. 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 Tchau. Ai, meu Deus. Eu buscaria agora o Homem de Ferro. O Thanos pegou o Homem de Ferro. Que se foda. O leque, né? Claro. Capitão América, você sabe como é que traz o Homem de Ferro de volta? Do que? Do Thanos. Do Thanos. Você não sabe. O Thanos pegou o Homem de Ferro. O que vai fazer agora? Eu não sei. Você não sabe de nada. Você que sabe mais. Você foi o segundo ou o primeiro Vingador. Tá bom, mas eu sei. Mas se o Thanos pegou ele, vai levar para o nave. O cara não é voando, né? Tem nave. Mas e esse nave? É essa nave que você está fazendo. É, cara, e agora? Não, eu sei. Ai, meu Deus. Cara, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha. Você está com o seu escudo? Claro que eu estou. Então, também estou sentindo. Eu soube, eu estou até olhando aqui. Não volta para saber o que eu estou. Manda bala. Não vou mandar bala. É. Eu vou mandar o quê? Só você olhar para trás. Você levou ele, Tânia? Eu sou um adolescente. Eu acho que não vai estar me assistindo. Eu vou brigar. Não vai, vamos. Mas eu estou muito perigoso. Estou gostando. Mas vamos prender ele na teia. Esse, ele é muito forte. Eita. Eu arrebento ele. Prendeu a minha armadura. Espera aí, eu tenho que pegar minha armadura. Eita. Eu estou sentindo o alcentira da aranha, que isso não vai dar bom. Quarta-feira, sabe como que destrói o Thanos? Quê? É quarta-feira. Quarta-feira. Buguei-se. Ai, que desculpa. Não. Não. Eu já mataria. Eu vou deixar vocês te vestirem. Vou ver aqui o que eu posso. Tá? Porque eu gosto de você. E chato. Fica aí, que não é fácil. Não. Eu vou deixar ele. Sai, Capitão. Corre, Capitão. Eu já estou aqui fora. Vem logo pra cá. Eu já estou aqui fora também. Estou do seu lado. Capitão, vamos. Cara, você tem que sair daqui. Não, mas ele é o Thanos, cara. Ele vai embora. Ele foi pra sua casa. Ixi. Corre, tá aí. Eu vou embora daqui. Calma aí, eu vou te ajudar. Calma. Ele é recente. Boa. Topa ele. Topou. Bora, vou, 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 vou. Não, eu não vou fugir da guerra. Agora, na verdade, a gente não é a guerra. Não vou enfrentar, não. Onde está você? Onde está você? Fica aí. Tendo prender ele na teia. Mas eu não tenho teia. Eu não sou uma aranha. Prende ele. Prende ele. Bate, bate nele. Não, eu estou batendo, mas ele deu uma espadada em mim. Não tem como, eu estou tentando nem. Bate, bate. Fica prendendo ele na teia. Estou chegando. Não, ele bateu. Bate. Não, eu prendi ele bem. Capitão. O que eu estou ouvindo aqui é impossível. Esse cara não sobra para ter? Pai, procura ele. Procura ele. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te quebrar. Ai. Que boa. Ai. Cuidado. Eu acho que ele vai ter que se mudar. Eu acho que ele vai ter que se mudar. Mas antes... Fica essa casa. Você vai se mudar. E eu vou se dar pra ele. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ai. Eu vou estar sem o lugar. Contenta, continua. Não tem que brigar. Fica brigando com ele. Aguenta o máximo que você conseguir. Aguenta mais um pouco, capitão. Eu sou seu fã. Vai. Você tem tanto dos fãs. Você é tão forte. Capitão. O que já é o meu marco? Eu vou por costas. Inseto. Então é. Você também é um inseto. Mas é por costas. Então vai correr daqui. Porque eu estou fã demais. O que é o meu marco? 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 Capitão! Primeiro eu. Arranquei sua teia. Prendi ele na sua parte. Capitão! Não! Não! Ai! 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 Ai, pela porra. Eu vou te dar a última chica. Ai! Eu não vou aguentar. Ai! Ai! Que... Ai! Primeiro que vocês são os pacientes. Pode se levantar, hein? Por favor. Ai! Que... Eu caí de uma moto! Eu caí de uma moto! Eu caí! Eu bati no carro! Eu caí de uma moto ou bateu no carro? É... Bati de carro. Deixa eu ver aqui. Bateu de carro. E mais alguma coisa? Só isso! Só isso? Uhum. Capitão! Capitão! Ai! Capitão! Ele sabe que eu sou minha aranha? Ela? Espero que ela não saia. Eu tenho que esconder minha armadura agora. Ai, 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 ai... Ai, ai, ai... Capitão, você pegou tudo, me dá isso? Tá. Um pouco. Por que você está dormindo na mesma cama que eu? Do lado. Não, deixou? Eu... Ai, 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 ai... Primeiro, você pode me dar cenoura, porque eu não estou sem cenoura. Vocês estão tudo aí pegando. Vai, hein, Capitão. Pra mim, você. Vou deixar uma pra depois. acompanhando o atendimento oficial do hospital. Então, tchau. Mas eu já vim aqui. Então, mas... Você não é uma pessoa normal. Ele é o cartão médico, né? Não sou alguém especial. Não, não sou. Só trabalho de proteger a cidade. Como assim? Tipo, eu sou um policial. Nada de novo, deixa. Você caiu de moto ou caiu de moto? De carro. De carro. Não, mas é que um amigo meu, ele sempre fala disso. Isso não vai dar bom, cara. Eu preciso da Ana aqui agora. Quem? Nada, não. Vou estar dividindo com vocês dois, hein? Ai, não, 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 não. Preciso ligar pra Ana agora. É... Eu já volto, tá? Vou ali. Não, 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 não. Não, não. Deixa eu ir mais soltado, tá? Ai, eu tenho que ligar pra Ana. Ana, atende, atende. Oi? Ana, você vem aqui no hospital de novo. Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Por que que a Luiz tá ficando mais brava? Sarei, não sei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha pro céu, que... Ai, ai. Já deve estar de dia, cara. Tá de dia. Eu vou arrombar esse vídeo e vou embora. Eu já decidi. Tá, Luiz. Falou, não vem por aqui, tá? Tá. Também tô mal machucado. Vou ver se a Ana chega logo. Oi. Oi. Como é que você foi se machucar de novo? Peter. Então, é... Briguei com o tônus, né? É o quê? É isso mesmo. Tá. Primeiro. Como é que... E aí você foi parar no hospital de repente? Você acordou? É isso mesmo. Tá bom. Tá bom. É... Me dá as suas coisas que eu já vou levar pra casa, tá? Então, toma. Ligou? Peraí. Tá com tudo ali no chão, hein? Legal. Tchau. 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 Ai, meu Deus. Cara, e agora? Tá. Eu vou sair logo por aqui também. Vem. Tava olhando aqui. Tchau. Ai, agora isso. Ai. Ai. Taptão? Taptão, eu vou sair. Eu vou lá pra casa. Oi. Oi, Ana. Minha. Ei. Felizinho. Vamos ver. Ai, cadê a Ana, cadê a Ana Tá, ela deve estar indo trabalhar de novo, né E cara, meu Deus, cara Eu não gosto daquele hospital, mas eu vou fazer o que? Também eu fiquei todo machucado Agora eu podia ter a roupa do Venom, né, pra me regenerar Mas eu não posso usar, eu não posso E também a roupa de Cocoa Ana, se ela for trabalhar Ai, meu Deus, e agora? Ai, cara, eu só vou poder usar a roupa Que eu uso uma roupa e armadura Tá, cara Ai, tá, o que eu vou fazer agora? Ai, não, não, não